Olha só meus amigos, maravilha hein, olha que lindo gente, mas eu quero mostrar para vocês, ó gente, é isso aqui gente, mostrar para vocês aqui esse suporte aqui que meus primos fizeram para dar sal para o gado gente, olha só, eles pegaram uma bombona dessa de 100 litros d'água de plástico, cortaram ao meio, fizeram o coxo gente, para, olha só que legal, para poder dar sal para o gado, e aqui gente, o legal é que eles pegaram mais uma bombona, cortaram aqui no fundo, e abriram ela, para que gente, olha só, a água não cair dentro do sal, se o carro estiver chovendo, quando vem a chuva, lógico, se vem a chuva de muito vento, aí vai cair mesmo, mas se for uma chuva normal gente, aqui por baixo, vou mostrar para vocês, eles abriram aqui, legal gente, e não vai cair sal dentro, então, água dentro, o sal vai cair, olha só, então aqui gente, olha só, então é isso aqui, legal né, gostei muito disso aqui, é uma ideia legal gente, para quem tem fazenda, ok, isso aqui, todo no parafuso, aqui também, colocaram duas, duas amarradas com corda aqui, legal, se você quiser pôr aqui, um parafuso também pode pôr, eles colocaram com corda, para ser mais fácil de retirar, para quando quiser limpar, porque isso aqui, como não pode ser furado aqui, como essa bombona não pode furar ela, então o que acontece, amarraram com corda, para ser mais fácil de lavar, porque sempre cai alguma sujeirinha, aqui faz dias que ele não usa, então, o gado passa na carreira, certo, e às vezes brigando um com o outro, e joga algumas sujeiras aqui dentro, ok, porque, olha, como eles não estão usando agora, tem algumas sujeirinhas dentro, mas isso aqui, tem que ser lavado, limpo, e legal, gostei, ok, beleza, então, olha, como é que é, como é que é feito aqui gente, então, eu gostei muito, maravilha, e aí, só abriram, só serraram aqui, bonitinho, já aproveitaram ali, os dois tampões, para fixar do lado, com parafuso, e só de bola, né, então é isso aqui gente, aproveitando, vamos terminar por aqui, e vamos continuar ali, com os capotes gente, cantando aqui, ó, tá beleza, né,